E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Lipão BR, está aí? Estamos aqui na conta do inscrito do Lipão. Vamos depositar 150 dólares para ele. 150 dólares usando o cupom CALVO vai para R$ 195 mil e fecha. R$ 195 mil, irmão, aqui é sem papo furado. Aqui é Luxury Globes Mini. csgo.net compreendo. Não, aqui é sem risa dólar, irmão. Não tinha nada no inventário até mês passado. Forrei R$ 25 mil nesses dois últimos meses. Estou em choque, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Csgo.net cupom CALVO, caralho. Vamos de modo rápido aqui, que eu estou até com dor de cabeça depois desse último Profit, velho. Fiquei muito emocionado. O Live Pix não aparece na tela. Mano, enquanto eu estou aqui nos Estados Unidos, não está aparecendo. Mas quando eu voltar para o Brasa, vai aparecer tudo bonitinho. Mano, vamos no modo normal, irmão. Saulo, agora vai na Saulo Mini. Saulo Mini? Não, vamos aqui, irmão. Se pagar aqui, está ótimo. É, aqui nós deu o zíco. 0.40% não veio. E gira seu S aí no chat. Ah! Na última caixa, guys. A gente não tem saldo para abrir outra. Literalmente, na última caixa, veio uma luva. A luva não está disponível? Vamos pegar essa Classic Crazy Hardened. Irmão. Que fudendo, velho. Na última caixa. Dos acréscimos, dos acréscimos, dos acréscimos do segundo tempo. Esse aqui foi tipo os árbitros do Salditão, irmão. Que dá acréscimo até o Cristiano Ronaldo fazer gol, porra. Uma vez eu assisti um jogo, o Cristiano Ronaldo não tinha feito gol. O juiz deu 10 minutos de acréscimo, porra. Por robozão fazer o dele. É espetáculo que a galera quer ver. Foi tão absurdo o que a gente fez na conta dele aqui agora. Na última caixa, veio a faca. E eu acho que merece até um choro de 50 dólares para tentar pegar a luva. Choro de felicidade dessa vez, irmão. Acho que é o primeiro choro de felicidade que tem. Não, primeiro não. A gente já fez alguns choros de felicidade. É o choro de felicidade. 65 dólar pode ser a luva mais barata. 4, 4, 4. Fé. Fé. Eu vou lançar o tiro. Eu vou lançar o tiro. Ei! Não pagou. Ah. Eu tentei. Eu tentei a luvinha para tu, irmão. Eu não consegui, não. Consegui a faca mesmo. Como que é o nome desse cara aqui? Jesus está sempre. Tá lá. Legal que o antigo nome dele era Heisenberg. Cara que faz droga. Aí agora é Jesus está sempre. Fases da vida, né, mano? Ela não está mais disponível. Então vamos na Ursus. Ursus case hardening. Eu quero pegar uma case hardening. Chegou! A faca vale a bagatela de R$1.210. R$222 aqui para ele. Nós depositamos R$150 na última caixa. Veio ela. Depois eu coloquei R$50 para tentar a luva. Não deu certo. Mas para o inscrito 100% de graça. Eu quero ver como é que ela veio. Ó. O backside está bem foda. Playside não está tanto. O backside está bem foda. É, o playside está até que agradável. Só a pontola azul, tá ligado? Só o backside que está coisa linda. CSGO.net cupom calvo. Na última caixa de R$1.50. Veio uma luva que trocamos por essa faca de R$1.200 e pouco. CSGO.net cupom calvo. 30% de bônus a depósito. O inscrito meteu uma caixa. Ele depositou R$20, segundo ele. Meteu uma caixa de R$1.30 e ganhou uma luva de R$4.000 no mês inteiro. Considerando os 23 dias do mês até agora, ele depositou um total de R$148. Ué, parabéns, irmão. Mano, eu estou em choque. Eu imagino como você está em choque. Ele abriu a caixa Air Minim, guys. Ele ainda tem dois dó aqui. Eu vou até abrir mais uma. Ele abriu essa caixa aqui, velho. Ele abriu essa caixa aqui do nada. Pum, luva de R$4.000 na tela. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, Weltin. Deixa eu ver seu inventário, velho. Mano, o cara não tem nenhuma skin. O que vai dar para trocar essa luva? Olha o primeiro item ali. Weltin, se eu puder te dar uma dica, eu falaria para você ir nessa Butterfly Fade. Se eu puder te dar um conselho. A Butterfly Fade não tem erro. Você me autoriza a pegar ela? O Weltin falou, pode pegar ela, Saulão. Então toma. Ah, supra.